Bem, eu quero cumprimentar os ministros da Arábia Saudita que estão participando desse evento. Quero cumprimentar os empresários da Arábia Saudita, os empresários brasileiros, os ministros brasileiros, também para vocês que eu tomei muito cuidado para fazer um discurso muito curto, que daqui a pouco eu vou entrar naquele avião e vou me dirigir a Doha, viajando naquele avião. O companheiro, presidente da Embraer, ao fazer elogios à Embraer, ele disse que a Embraer é a terceira produtora que a veio no mundo, terceira. O que ele deixou de dizer é que o fato de ser a terceira é a terceira em faturamento, em tamanho, mas na qualidade ela é igual ou é a primeira. Eu poderia dizer à sua Alteza, o vice-verdeiro, de que se ele quiser comprar um avião, qualquer um que estrague na amostra é de qualidade. Aquele verde e amarelo é o avião presidencial. Aquele avião está a serviço da Presidência da República e eu já viajei muito neles, como já viajei muito com outros aviões da Embraer. E todos eles são de qualidade comparada a qualquer outro avião produzido em qualquer outro avião. Eu estou dizendo isso porque uma vez o presidente Bush foi ao Brasil e nós fomos visitar uma cidade e fomos ver uma exposição sobre o etanol brasileiro. E quando nós chegamos no posto de gasolina, tinha dois carros americanos, o Ford e o GM. E os dois carros encostaram e o presidente Bush disse que não podia tirar fotografia perto dos carros porque ele não poderia fazer propaganda de nenhuma empresa de carro nos Estados Unidos. E eu fiquei pensando, por que é que um presidente da República não pode fazer propaganda de um produto de uma indústria do seu país para ser vendido em algum lugar? E eu então tomei uma posição. Eu já fui presidente do Brasil duas vezes, estou sendo presidente pela terceira vez. E quero dizer para vocês, eu tenho muito orgulho de defender toda e qualquer empresa brasileira nas minhas visitas no exterior, todas. Porque eu acho que esse é o papel de um presidente da República, é de tentar mostrar que a empresa, que ele está falando a respeito dela, merece ser elogiada porque se a Embraer não merecesse, eu não viria aqui no encerramento do lançamento dos produtos da Embraer, que está tentando fazer negócio aqui. E eu quero aproveitar na frente do presidente da Embraer para dizer a importância da Embraer, não é só vender avião aqui. A Embraer precisa, além de vender, dizer para os nossos amigos sauditas, eu quero vender, mas eu quero montar uma empresa aqui, e eu quero produzir o compartilhado avião com vocês, para que a gente possa vender aviões para alguma parte do mundo produzida na Arábia Saudita. E fazer uma jovem venda com a empresa israelense, com a empresa da Arábia Saudita, e vender para quem quiser, porque o Brasil precisa ter em conta que a boa política internacional é compartilhar parcerias, é fazer juntos, é construir juntos, é vender juntos. Por isso, eu estou aqui dizendo a vocês que o avião da Embraer é de muitíssima qualidade. Eu já tenho 78 anos de idade, parece que tem só 30, mas eu tenho 78, e metade desses 78 eu vou em avião da Embraer. Porque essa empresa, ela foi construída a partir dos anos 60, é uma empresa extraordinária, ela já foi maior, ela já teve mais funcionários. Quando eu visitei a Embraer, em 2006, ela tinha 23 mil trabalhadores, e a Embraer, ela voltou a crescer, ela voltou a comercializar no mundo. E eu quero dizer para vocês que eu tenho muito orgulho de estar aqui sendo o garoto do propaganda da Embraer, Porque esse avião que ele está vendendo, esse avião, na verdade, ele substituiu o antigo Hércules, mas ele é achato, é de muita qualidade. Como a Arábia Saudita tem muito dinheiro, e precisa levar muita carga para muitos lugares do mundo, aquele avião é avião feito exatamente para atender os interesses e o sonho da Arábia Saudita. Portanto, pode comprar aquele avião também. Então, é verdade, você pode comprar aquele avião, porque eu te reassuro que é excelente. E eu gostaria de dizer para vocês que, desde a criação, nos anos 1960, a Embraer sempre esteve na vanguarda do desenvolvimento tecnológico, representando o Brasil, que tem uma indústria extremamente avançada. Quem conversa com o Brasil, às vezes pensa que o Brasil é só um país da agricultura, que nos anos 1960 era só do café. Mas o Brasil é um país que tem uma indústria muito avançada, e nós queremos que essa indústria possa ser divulgada e compartilhada com o povo da Arábia Saudita. Hoje, a Embraer é um grande sucesso mundial. Tem presença em todos os continentes e exporta para mais de 100 países e 60 forças armadas. Mas os aviões que nós exportamos para as forças armadas não é para fazer guerra. É para levar a bandeira de paz. É para tentar levar os negociadores para construir paz. Não é para levar soldados para atacar ninguém. O mais importante é que a empresa também é líder na temática da sustentabilidade ambiental. A empresa é também líder na sustentabilidade ambiental. Desenvolve as aeronaves mais eficientes do mercado. E estuda a aplicação de tecnologias verdes em aeronaves zero emissão com o uso de hidrogênio, eletrificação e combustíveis sustentáveis de aviação. Isso coloca o Brasil no rol dos pouquíssimos países do mundo que possuem capacidade aeronáutica dominando o ciclo completo de desenvolvimento, certificação, fabricação, exportação e manutenção das aeronaves. Meu governo viu como muito positiva as oportunidades de parceria entre o Brasil e a Arábia Saudita no setor espacial. Ela abre espaço para cooperação ao longo prazo e reúne o desenvolvimento tecnológico e sustentabilidade ambiental colocando a agenda bilateral de comércio e investimento em novo patamar. Eu só quero dizer à direção da Embraer que eu desejo a vocês todo o sucesso do mundo. Quero dizer que os companheiros da Arábia Saudita estarão fazendo um grande negócio se conseguir construir uma parceria com a Embraer. A Embraer já tem parceria com Portugal, nós já produzimos alguma coisa em Portugal, nós já uma vez produzimos alguma coisa na China, não sei se produzimos alguma coisa na Argentina, mas o que nós queremos é que as empresas brasileiras ganhem escala. Não sejam mais a terceira, trabalho para ser a primeira, eu tenho certeza que a Arábia Saudita nos ajudará. E o próximo voo que eu fizer para a Arábia Saudita seja no avião, numa linha aérea Arábia Saudita, em São Paulo, e que a gente possa voar no avião da Embraer porque vai ter custo de um avião um pouco mais de autonomia. Boa sorte, Embraer. Desejo todo, todo, todo sucesso para vocês e espero que a Arábia Saudita faça bom negócio com a nossa Embraer. Muito obrigado.